E aí Acorda aí tio Zao e você agora hein Chega Vem! 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 Cê afoba não hein! Cê afoba não! Vai, vem tranquilo! Oi Melhores irmãs do Cesar Eu chupo meu pau, eu chupo seu pau não Chupa o meu pau, o pau é seu não, o pau é meu, se você faz chupar o próprio pau, eu acabei de chupar o seu, chupa o meu pau, chupa o seu pau não, chupa o meu pau, o pau é seu não, o pau é meu! BVA é muito bom, BVA é muito bom, e a tag é bom demais, e a tag é bom demais, esse quadro é muito bom! Não, no céu tem pão, e morreu. Um ano apresentando batalha de AMC, pô família, vamo gritar pra cima, meu, ô meu chapa, maconha aqui não né guerreiro, ô, porra bala do soco no parceiro, não vale, caraca, maluco tio, e morreu. Ihhh ta corromp É BOB ALEATÓRIOOOOO Galera, se vocês querem ver o tio Bóbbi com esse piercing no umbigo, ta ligado, coloca aí no comentário, Bóbbi com o piercing no umbigo, ai... Cuidado cara... Ai é deus... Opa... O que eu tô fazendo aqui? Mano, graças a Deus, mano, tamo aí evoluindo e tamo com 1 milhão e duzentos mil inscritos. A gente fez aniversário, velho, inteira estadual, mano, batalhas épicas, edição de trap, convidados especiais e, mano, edição das minas aí no final do ano também, que foi histórica, tá ligado, velho? E o bagulho foi como, mano? O bagulho foi representatividade total, 2020 é nóis, comemoração também de 2 milhões, velho, de inscritos no YouTube, isso também foi fenomenal em 2019. Porque a gente comemora no interestadual 1 milhão e agora em dezembro a gente já tá comemorando 2 milhões. Então, galera, isso aí nós devemos muito a vocês. Então, meu, que Deus abençoe e possa iluminar 2020 aí, tamo junto. Vamos fazer história, porque 2020 é tudo nosso e nós vai decolar cada vez mais alto. Mano, e vamos que vamos! Agradeço de coração a todos vocês, mano, compartilha esse vídeo em todos os lugares e tamo junto, fiquem com Deus. E vamos que vamos! É Tênis BD, a porra! Uuuuuh! Música 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 Disposição na troca Estúdio até madruga Tamo no sul do mapa E das bad dando fuga